Olha o Brukudu, Brukudu, olha o Brukudu, Brukudu Nas histórias em quadrinhos das revistas do jornais Olha o Brukudu, Brukudu Há um tipo curioso e divertido até demais Olha o Brukudu, Brukudu O lugar onde ele vive todos sabem que é muu Olha o Brukudu Quem ainda não ouviu falar de Brukudu Olha o Brukudu, Brukudu Mora só numa caverna, dorme mesmo é no chão Olha o Brukudu, Brukudu O seu carro é um dinosaulo e veste pele de leão Olha o Brukudu, Brukudu Anda muito bem armado, briga sempre com prazer Olha o Brukudu, Brukudu Traz consigo um machado e gosta mesmo é de bater Olha o Brukudu, Brukudu, Brukudu Olha o Brukudu Mas no fundo o Brukudu é bom Olha o Brukudu Seu amigo Fuse é quem diz Olha o Brukudu Deixa o Laté usar batom Olha o jeito dele andar E o Brukudu um certo dia foi com o Lula passear Foi ao baile que o Rei Gus todo mês costuma dar Só porque outro rapaz pra sua noiva olhou O Brukudu ficou zangado e seu nariz ele amassou Olha o Brukudu Mas no fundo o Brukudu é bom Olha o Brukudu Seu amigo Fuse é quem diz Olha o Brukudu Deixa o Laté usar batom Olha o jeito dele andar Olha o Brukudu Vai, Brukudu Vai Olha o jeito dele andar Eu? Eu? Nada Eu? Como é que você dá uma festa com o Brukudu? Tchau Tchau, Brukudu Vai Eu, hein Eu, hein Eu, hein Eu, hein Eu, hein Eu, hein E aí